Eu costumo usar aqui, quando eu vou criar um quadrinho, ou quando eu vou criar, assim, alguns de bolso visual que envolva frames, né, quadrinhos, eu costumo usar esse software aqui, que é Comic Life, tá? É um software aqui dessa empresa Plaski, né? E é barato, assim, acho que é 150 reais, alguma coisa assim, não é caro não, tá? Então, assim, por que eu uso? Eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Porque ele ajuda bastante aqui no processo criativo, né? Então, esse aqui é aquele exemplo que eu dei pra vocês, né, da estrutura modular, tá? Então, eu fiz aqui um quadrinho sobre o TDAH na infância, né? Bom, mas como é que eu fiz isso aqui? Eu vou mostrar aqui o processo, né? Só pra vocês terem uma ideia, né? Olha, esse software aqui, ele permite fazer umas coisas muito legais. Então, quando eu comecei a fazer, eu fiz assim, ó, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui as figuras, colocar aqui do lado, né? Primeiro, eu olhei aquele meu resumo que eu tinha estudado sobre o TDAH, né? E eu escrevi aqui, eu fui escrevendo aqui, ó, nesses quadradinhos, né? O que que eu queria falar, né? Então, eu fui escrevendo aqui e tal. Aí, depois que eu escrevi, eu falei, muito bem. Aí, eu criei essas imagens no Sketchbook Pro. Então, eu criei imagens no Sketchbook Pro, né? E depois eu importei aqui e fui colocando as imagens aqui dentro, né? Então, o que que é legal aqui desse software? É o seguinte, é justamente isso, essa flexibilidade. Você aumentar ou diminuir as imagens, né? Ou seja, você criar falas e posicionar as falas. Então, por exemplo, eu tô colocando aqui essa figura, né? Aí, digamos, ah, isso aqui não ficou legal, eu quero aumentar ou eu quero diminuir, eu quero ampliar, né? Então, imagina você, se você fizesse isso na mão, a mão livre, numa cartolina, o trabalho que você ia ter pra fazer isso, né? Enquanto aqui, você pode rapidamente colocar figuras, substituir as figuras que você fez por outras figuras, né? Rearrumar, falar, não, isso aqui tá muito grande, vou fazer ficar mais pequeno, né? Vão aumentar, vão diminuir, vão ampliar, né? Ou você pode acrescentar mais de uma figura aqui no texto, né? Você poderia jogar essas duas figuras aqui, né? Adicionando imagem, né? Então, você pode fazer assim várias coisas muito legais.